A prática de exercícios respiratórios pode ser uma valiosa aliada na gestão do estresse. O estresse é entendido como uma resposta psicológica e física, normalmente diante de pressões ou perigos, que desencadeiam processos bioquímicos no nosso cérebro, que são essenciais tanto para a nossa sobrevivência imediata quanto para os nossos desafios cotidianos. Ao nos depararmos com situações estressantes, o organismo libera substâncias como a adrenalina, que possibilita a reação de fuga diante de uma ameaça ou o enfrentamento do desafio. Essa mesma resposta bioquímica é acionada em momentos de intensatividade no comprimento de prazos apertado. Contudo, é importante destacar que o excesso de estresse pode representar um risco de saúde que acaba desgastando o cérebro e comprometendo muitas das nossas funções cognitivas essenciais para a superação dos desafios. A mensagem fundamental aqui é a prática de exercícios respiratórios, que elas podem ser uma eficaz ferramenta no tratamento ou no enfrentamento do estresse. O estresse, ele se manifesta para nós de diversas formas. Por exemplo, o estresse regular, ele é caracterizado por episódios pontuais de intensatividade que podem impactar o funcionamento do nosso cérebro, mas não necessariamente levar a um colapso. Já o estresse crônico pode ser comparado como conduzindo um veículo a longas distâncias, com uma correia dentada desgastada e vazamentos em um alternador com problemas. É apenas uma questão de tempo até que o motor vai parar, vai falhar. Sobre uma perspectiva neurológica, o estresse é prejudicial. Mas ele, porque ele inibe o crescimento de novas células e compromete a integridade dos nossos neurônios existentes, e reduz a massa cinzenta. A curto prazo, isso prejudica a nossa capacidade de raciocínio. É claro, a longo prazo, aumenta o risco de condições degenerativas, tais como demência, por exemplo. Mas, infelizmente, o estresse, ele cria um ciclo vicioso. Pois o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, ele aumenta o tamanho da amígdala, e um grupo de neurônios, que é um grupo de neurônios de uma forma de uma amêndoa no nosso cérebro interno, e é responsável por associar emoções às memórias. Quanto maior essa amígdala, maior a propensão à ansiedade, tornando as pessoas mais suscetíveis ao estresse. Isso, por sua vez, desencadeia uma produção do cortisol. É possível escapar esse ciclo por meio de algumas estratégias adequadas. Um exemplo notável para isso é a prática de respiração profunda, uma ferramenta eficaz na redução dos níveis de cortisol. Além de promover a diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial, conduzindo, então, o indivíduo da crise para um estado calma em questão de segundos. Vale ressaltar que essa técnica é fácil de ser aprendida. Mas, antes de falar um pouquinho sobre essa técnica, eu gostaria de convidar você para assistir meus outros vídeos clicando sobre esse assunto aqui no link que tem aqui acima. Mas vamos lá. Para iniciar, a gente recomenda que a pessoa feche os olhos, posicione uma mão no abdome e a outra no coração. E, em seguida, realizar uma inspiração profunda pelo nariz, direcionando o ar em direção ao abdome. Encontra, conta até seis. Por uma contagem de três antes de expirar. Lentamente, contando até seis novamente. Então, repetir. Repetir esse exercício de cinco a dez vezes. Abrir os olhos e apreciar a tranquilidade. Então, é uma respiração profunda que nos traz uma perspectiva de tranquilidade. Encerrando, eu gostaria de enfatizar a importância dos exercícios de respiração profunda na sua rotina diária para lidar com o estresse de maneira equilibrada. Essa prática não apenas reduz o nível de cortisol, mas também promove a tranquilidade, permitindo você enfrentar os desafios com clareza mental. Lembre-se de dedicar um momento para cuidar da sua saúde mental. A respiração é uma fundamenta poderosa ao seu alcance. Compartilhe essa técnica com outras pessoas para promover o bem-estar em suas vidas. Se por acaso o conteúdo foi útil, deixe seu feedback nos comentários, compartilhe e inscreva-se para receber mais dicas de desenvolvimento pessoal. Pois, junto, nós estamos construindo uma comunidade comprometida com o crescimento. respire fundo, cuide-se e avante para um futuro sereno e próspero. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho